É meus amigos, estamos hoje aqui porque me apareceu um novo jogo aqui, eu não sei se é exatamente de One Piece, mas eu acho que é de One Piece, porque tá aqui ó, Fruit Battlegrounds, e aqui tem uma thumb do Kaido com o Luffy, então parece que é coisa nova, é coisa boa, e é um jogo diferente do que a gente normalmente joga aqui de One Piece, né? Então aqui já tá falando um monte de coisa, e deve ser aqueles jogos de Battle Royale, né? Geralmente Battlegrounds, cai todo mundo numa arena e começa a se bater, deve ser nesse pique aí, e galera, tem quase 5 mil pessoas jogando aqui ó, 9 e meia da manhã, então é um jogo que tá sendo bem jogado, velho, e nossa, 400 Robux no server privado, beleza mano, vamos abrir aqui no server público mesmo, pra gente ver cara, o que tem aqui velho, ó que bonito, nossa ó, legal, legal, gostei, oxe, já tem que gerar fruta antes? Vamos ver aqui, Spin Fruit, tem código? Olha que viagem galera, tem o Fruit Storage, que a gente guarda com ele, e tem o Spin aqui, será que eu tenho direito a algum Spin? Ah, eu já vim com 500 parece, né? Meu Deus do céu cara, pra tirar uma Legendária 0.14, que coisa é essa? Ah, e vamos pegar os códigos aqui né, tem dois códigos parece, um código só na verdade, e esse código aqui dá o que? Deu quantos? Nossa, deu bastante hein, caramba mano, quanto que é as gemas aqui no jogo? Não vou falar que é muito cara não, dá pra gerar legal, eu já, Eu já sou premium né, por que que tá aqui? Ok, vamos girar, pra ver o que que vem hein, acende velho, será que é boa? Ela é comum né, vamos espinar, ver se vem uma rara pelo menos, 25.2% de chance né, vamos lá, fruta da barreira, nossa elas tão bonitas frutas né, é pra vir uma rara vai ser ruim mesmo viu, olha aí a chopp galera, nossa que bonita velho, Vamos ver outro, fruta da barreira, beleza, eu acho que vai ficar vindo isso aí né, vamos tentar pegar uma rara pelo menos, só send, fruta da barreira, chopp, deve ter bombe também, algo do tipo assim, obviamente a gente deveria testar uma dessas frutas né, acho que ela vai ficar no inventário né, ou, é depois tem que ver pra onde vai isso. Parece que depois de 100 giros a gente consegue aqui pegar uma fruta legendária pelo jeito né, é Fruit Peach, mas é Fruit Peach de épica ou de lendária? Eu não sei. Ah mano, só vem essas aqui velho, vamos ver se a gente consegue tirar uma coisa diferente aqui, tem mais 8 giros ainda, é sim, só vem sand mesmo. Nossa, só sand berry, a gente pode testar elas né, opa, olha a ice aí rapaziada, que beleza hein amigo, que beleza amigo, olha a chance de espinar isso cara, 1.76, e aí o que eu faço agora? Ah, já tá decidido como, como se fosse a ice a minha fruta né, eu acho que é isso né, ice por exemplo, se eu quiser guardar alguma coisa, eu guardo aqui né, e se eu não quiser perder minha ice, qual que é a boa? Mas vamos de ice né galera, vamos testar a nossa boa aqui, então vamos voltar, parece que tem como entrar em service também, sei lá, ó, dress rosa hein, o que que é isso? A batalha tá rolando aqui já? Eu tô com as frutas aqui né, mano o que que é isso velho, olha o poder daquele bagulho, mano eu travei, o que que tá acontecendo aqui, por que que eu travei? Eu acho que eu tô bugado já, resetar né velho, eu acho que tá um pouquinho bugado, é porque tá em alfa também né gente, nossa eu morri e já era, acabou, e perdi balt, perdi que balt, eu nem tenho balt cara, tá maluco, perdeu o balt que não existe, vamos ver ó, dash com Q, mano tá bugado, não não é o cara, nossa foi o cara velho, preciso pegar level cara, que isso, que isso eu tô levando um espanco, meu amigo, Nossa, o cara jogou demais ali amigo, que isso, eu não tive a menor chance contra ele, ué, como que faz pra upar level? Eu só tenho um ataque que eu posso usar, é, parece que agora não bugou o ataque que eu posso usar, vamos ver se dá pra atingir de longe, mano o cara tá muito louco com esse ataque de fogo bicho, e esses caras aí, será que consigo mirar? Ó, congelei, é isso que é bom né, e eu só tenho um ataque, nossa, olha o meu boneco, o que foi isso? Nossa, eles tão com o ataque muito mais forte que o meu, que isso, meu boneco caiu, e aí cara, qual que é? Toma, consegui, upei level hein, que hein gemas, mas morri, mano só tem um ataque, é muito ruim jogar assim, o bagulho é que a gente tem que upar mano, agora como upa, não me perguntem, eu acho que é só jogando mesmo, não tem jeito cara, joga que você upa amigo, ó tem o 2xp também galera, vamos comprar, acho que fica mais fácil né, opa congelou, ah ele tá igual eu, ele tá igual eu, uma boa luta essa, então toma, ah, mano meu deus o combate do jogo velho, nossa travou, eu quiquei? Foi quicado? Oxi, o que aconteceu aqui velho? Entendi não velho, foi quicado do nada, ok, vamos lá né, ok, eu caí em um lugar aqui que não tem ninguém né, imagina ter todos esses ataques aí, que maravilha hein, e parece que as frutas aqui ó, as skills são muito bem trabalhadas galera, acho que essa é a parte mais legal aqui, uma pena que eu não consiga mostrar mais ataque pra vocês aqui, mas vamos tentar upar pelo menos pro level 9 aqui, eu não sei se eu vou conseguir mano, não tem gente aqui velho, eu acho que é por isso que o serve privado é tão caro, porque deve dar pra upar em serve privado velho, essa deve ser a facilidade do negócio, mano, e esse bagulho de dark aqui velho, que que é isso? Opa, ah, só de atacar, só de usar os ataques, a gente já tá upando aqui, mano Nossa velho, o cara faz o que quer, tipo, é muito fácil pra ele acertar os ataques pelo jeito Olha isso, a facilidade que os caras bem acertam o ataque, como se fosse nada né, toma aí também É, essa parada galera, os caras eles acertam da forma que eles quiserem, tipo, parece que eles não precisam nem mirar muito assim, os ataques são ataques fáceis de pegar Agora a Ice, pra eu acertar esse ataquezinho da Ice aí, meu amigo, complicado Então eu preciso ficar só usando o ataque da Ice aqui, pra farmar pelo jeito né, e se eu acertar alguém acho que upa mais ainda É, eu tenho que acertar, eu acho, não tem jeito, não tenho movimentação, não tenho nada Mano, que isso velho, nossa buga muito, acertei eu acho Acertei, não mano, pelo menos aqui quando acerta parece que quase que upa level já né, tipo, vira uma coisa muito louca velho Nossa, tô queimando aqui, vou morrer velho, esse meu jogo travou Ah, que isso, eu sendo quicado mano, que que é isso, que que eu sou quicado? Tô entendendo amigos, vocês que tão jogando, me explica aí, porque que eu tô sendo quicado, será que é porque eu tô, eu não tô participando do jogo? Que que é isso? Alguma coisa do tipo assim? Eu meio que não tô participando ativamente do jogo, então tô sendo quicado, é isso? Pode ser que seja, o jogo bugou ó, nossa olha o bug do jogo Tá em alfa né, mas tá cheio de bugzinho Jogo bom desse, tá com os bugzinho básicos aqui, precisa ser arrumado Ó, beleza, vamos pegar aqui ó, stunado Essa é a parte boa, stunado É, beleza, vamos entrar pro jogo agora, eu não tenho mais que um ataque né Nossa, o cara tá de light velho Ai, 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 ai Ataca, é isso, toma Acertei? Não acertei, foi nada Estunou Eu não consigo socar, velho Nossa, é muito ruim bicho É, o combate é muito limitado aqui ainda cara Felizmente Tem muito o que fazer, se você por exemplo não tem ataque, você só tem um ataque e você fica atacando Mano, é muito ruim cara, é muito ruim mesmo Ó, pegando no combo agora ó Ice é boa pra isso, mas tem que chegar mais perto né Esse rolê de perto é melhor Que isso, o cara veio na sacanagem mano A movimentação aqui do jogo eu tô curtindo cara Tô curtindo bastante Não pegou mano, que mentira, passou por ela velho Nossa, olha o cara velho, de gravity Level 7 Estamos no combate Eu vou morrer Ah mano, tem que tirar do 1 E, e, mano É, é muito estranho cara Porque as vezes você tira do 1 Você vai dar o soco E o boneco trava É, tá com uns bugzinhos de combate ruim ainda Cara, aí fica muito difícil aqui Porém, vale a pena jogar Vale a pena se arriscar aí De repente você pega um poder bom Tem que ter paciência pra farmar Porque ainda tá um pouquinho bugado o jogo tá Mas eu tô ficando interessado aqui Com vontade de jogar mais né Tem um problema acontecendo aqui Que é, mano, spawnando muito longe De onde deveria Mas tem uns caras ali parece Nossa, mano É muito fácil né Esse ataque aí acertar Pegar esse ataque aí e acertar É coisa fácil mesmo cara Porque a Ice ela atira 9 de vida Mano Não dá bicho Não tem condição Esse cara tá muito pasão Ah, aí bugou Mano, é muito fácil com essa gravity aí viu A gente vai com essa gravity aí É boi viu Um ataque desse tamanho aí Todo mundo quer me matar agora Ah, olha Olha como que faz Eu sinceramente às vezes não entendo Como funciona esse ataque da Ice Porque eu apertei Ele segurou Aí ele ficou com o ataque segurado Mesmo sem eu segurar Tipo, foi muito esquisito Não era pra ter acontecido isso né Agora você viu um ataque bom da Ice Meu amigo Aí vocês tão Aí vocês tão perdido Ok, level 9 Agora sim Mais uma skill galera Mais uma skill Agora sim Vamos ver Se presta Vamos ver Toma Eita moleque Olha lá Que top véi Que top Toma Agora é minha vez de ter um ataque grande também Ataque de level 9 Agora já tô level 10 Então é mais o primeiro Eu acho que a gente tem uma certa dificuldade né Ó, tentei bater Não consegui É muito ruim isso Toma Ó, já foi pra level 11 rápido Com dois ataques mano Tô falando Acho que é mais o primeiro mesmo Os primeiros ataques são mais complicados Só que a Ice demora muito pra conjurar Caramba Meio chato isso Mas se eu pegar o cara de stun amigo É dois stun na beça Mano, o que que é isso velho? O que que esse cara fez? Mano, eu morri Meu Deus velho O que aconteceu aqui? Galera, se vocês gostaram desse jogo Deixa o like Eu quero continuar jogando Eu quero continuar upando E eu quero revelar novos poderes aqui Né E eu acho que cada fruta vai ter que upar Uma por uma velho Vai ficar uma situação meio difícil né galera Então Se vocês gostaram desse vídeo Deixa o like aí Se inscreve E é isso meus amigos Muito obrigado a todo mundo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo